Caricatura e charge. Explorando as diferenças entre duas formas de arte satírica. A arte possui várias formas de expressão, e entre elas estão a caricatura e a charge. Embora ambas sejam utilizadas para transmitir mensagens satíricas e humorísticas, é importante compreender as diferenças entre elas. Neste artigo, vamos explorar a relação entre a caricatura e a charge, destacando seus elementos distintos e seu impacto na sociedade. A caricatura, exagero e expressão. A caricatura é uma representação visual exagerada de uma pessoa ou objeto, com o objetivo de enfatizar suas características distintivas de forma humorística. Os artistas de caricatura utilizam técnicas de desenho ou pintura para criar retratos que destacam os traços mais marcantes de um indivíduo, como o nariz proeminente, olhos expressivos ou uma postura peculiar. A principal função da caricatura é capturar a essência da pessoa retratada, exagerando certos aspectos para criar um retrato humorístico e reconhecível. Ao enfatizar características físicas ou de personalidade, a caricatura busca entreter e fazer rir, sem necessariamente carregar uma mensagem crítica ou política. A charge, crítica e comentário social. A charge, por outro lado, é uma forma de arte satírica que combina elementos visuais e textuais para fazer críticas sociais ou políticas. Diferente da caricatura, a charge é projetada para transmitir uma mensagem mais direta e impactante. Utilizando elementos visuais e palavras para comentar sobre questões atuais e provocar reflexões. Enquanto a caricatura é focada principalmente na exageração das características individuais, a charge abrange uma gama mais ampla de temas, abordando assuntos como política, sociedade, cultura e eventos atuais. O uso de símbolos, metáforas visuais e textos são elementos comuns na charge, permitindo ao artista comunicar uma crítica ou uma visão particular sobre determinado assunto. O impacto na sociedade. Tanto a caricatura quanto a charge têm um impacto significativo na sociedade, uma vez que ambas conseguem transmitir mensagens e provocar reações emocionais. Através da exageração de características ou da crítica social, essas formas de arte podem despertar risos, reflexões e até mesmo a indignação. As caricaturas e charges são frequentemente encontradas em jornais, revistas e mídias sociais, tornando-se uma ferramenta poderosa para comentar sobre eventos atuais, figuras políticas proeminentes e questões sociais relevantes. Essas representações visuais estimulam o debate e a discussão, muitas vezes influenciando a opinião pública e desafiando as normas estabelecidas. Conclusão. Embora a caricatura e a charge compartilhem o objetivo de entreter e transmitir mensagens satíricas, elas possuem diferenças fundamentais. A caricatura foca na exageração de características individuais com o intuito de divertir, enquanto a charge utiliza elementos visuais e textuais para fazer críticas sociais e políticas. Ambas as formas de arte desempenham um papel importante na sociedade, proporcionando uma visão única e estimulando reflexões sobre o mundo ao nosso redor. Deixe o seu like e compartilhe para me dar uma força. Curso online de caricatura acesse o link na descrição. Um forte abraço a todos e valeu! Obrigado.